Patrícia Araújo, trajetória da atriz transexual, que viveu personagem similar em novela da Globo mas que infelizmente morreu precocemente. Quer conhecer a história de Patrícia Araújo, atriz transexual em uma novela e que se tornou um ícone na Globo e cuja morte precoce abalou o meio artístico? Então inscreva-se agora no canal e ative todas as notificações para saber mais. Aproveita e já senta o dedo no like e compartilha este vídeo para que a gente consiga chegar a mais pessoas. Em 2012, a novela Salve Jorge, de Glória Pérez, marcou a televisão brasileira, principalmente por trazer uma personagem transexual interpretada por Patrícia Araújo. Em um meio ainda pouco inclusivo, a atriz conquistou o público e se tornou um ícone LGBT que ia a mais na emissora. Porém, em 2019, veio a notícia de sua morte precoce, aos 37 anos, após uma batalha contra a depressão. A partir daí, muitos questionamentos surgiram sobre as causas da morte de Patrícia Araújo. Apesar de não haver informações oficiais sobre o assunto, especula-se que sua luta contra a depressão possa ter sido um dos fatores. Além disso, a perda da atriz abalou profundamente o meio artístico, especialmente por se tratar de uma figura que representava uma importante luta por visibilidade e inclusão. A trajetória de Patrícia Araújo é um exemplo de superação e resistência em um meio que ainda tem muito a evoluir em termos de inclusão e representatividade. Seu legado continua vivo, principalmente entre o público LGBT que ia a mais que a acompanhou em seus trabalhos na televisão. Sua morte precoce é uma triste perda para a cultura brasileira. Quer saber mais sobre a vida e a carreira de famosos ícones da TV? Inscreva-se agora e conheça mais sobre essa importante figura da televisão brasileira. Antes de sair, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sino de notificações. Um grande beijo a todos, até o próximo vídeo!